Vamos lá, vamos começar Eu não sou papel, mas se quiser me dar um amasso, se quiser me dar um amasso, então assim Vou usar camisa azul, agravada, caramba, e um óculos que é fundamental Eu sou o John Silverhand, o maior decenário dessa cidade Vamos, temos uma cidade pra tocar fogo, Samurai Muito, 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 muito Um papadá gostosa Um papadá gostosa Fico falando por aí, que eu pareço outra pessoa Será, é um tal de John Waker Eu já estou gostando de eu, né? Depecê até mesmo, haspá, cadê? Pois, haspá, cadê? Yes, cadê? Yes, cadê? E aí E aí Eu virei preto E ele não prendeu Eu me apaixonei A verdade é essa, galera Eu me apaixonei por um canifete Caramba, maneiro O meu amigo tem 300 facas 300 facas 300 facas Uma mala com 300 facas Por que tanta faca? Se você pode resolver o problema Assim você pode resolver o problema Como assim? Yes, baby Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Muito, maicio Yes Thank you Thank you Thank you Can't you Thank you Thank you Thank you Trecentas facas, velho, por que tantas facas, velho, se você pode resolver o problema, velho, coluna só.